Bom, o governo de transição e o presidente eleito Lula já se movimentam para formar a equipe que vai comandar o Brasil a partir de 2023. E sobre os desafios na economia e o que esperar dessa nova gestão petista, a gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação enorme de estarmos aqui. Um momento importante para o Brasil, uma definição exatamente do novo programa de governo, das novas lias, das primeiras medidas já sendo discutidas. Então, realmente é um momento extremamente relevante para o país e vamos ver se, e todos esperamos que o país caminhe na direção correta, de maneira que nós possamos ter aquilo que aconteceu durante o primeiro mandato do Lula, que foi o crescimento e a criação de emprego em níveis não repetidos desde então. Portanto, agora é um momento de discussão, de expectativas sobre as decisões e o direcionamento a ser escolhido. E é isso. Como começar já a discutir o orçamento para no que vem, colocando as propostas que foram apresentadas na campanha? Olha, as propostas, evidentemente, são compromissos do presidente. As pessoas esperam, evidentemente, o cumprimento destas propostas, com razão, porque, afinal de contas, por exemplo, a manutenção do auxílio de R$ 600,00 é absolutamente fundamental para as famílias que já estão recebendo e precisam disso no momento de aumento de emprego, etc. O auxílio também às crianças e toda uma série de outras questões orçamentárias que foram aí deixadas por esse governo. Então, somado a tudo, chega-se a algo próximo aí a R$ 170,00, mas é importante mencionar que tudo isso são números preliminares, porque nós temos, o que é certo é o custo da manutenção do auxílio em R$ 600,00 e também a questão do auxílio de R$ 150,00 para cada criança, exista na família, etc. Mas existe uma série de coisas aí que precisam ser ainda devidamente calculadas aí na sintonia fina e analisando ainda com bom cuidado o orçamento, na medida que só agora está se tendo acesso, de fato, a todos os dados do governo. Em dito isso, é um momento onde não haverá tempo, obviamente, para quaisquer medidas mais sérias de corte de despesas desnecessárias agora e, portanto, nós teremos que ter uma excepcionalidade desse ano, que não é uma licença para gastar livremente nos próximos anos. É uma excepcionalidade, uma subida e uma volta à normalidade, à responsabilidade, controle fiscal a partir de 24. Agora será um movimento responsável, desde que é restrito exatamente ao humano e com valores muito bem definidos. A partir daí, existe uma série de coisas que podem ser feitas. Por exemplo, existe um grande número de estatais que já perderam a finalidade. Por exemplo, a estatal que foi constituída para construir o trem-bala aí há mais de 10 anos e que não foi viável. Por aí, não se revelou economicamente viável. Mas a estatal continua lá com o orçamento, com o pessoal, com o prédio, com o desfecho, etc. Tem um grande número, 30, 40 empresas nessas condições que podem ser fechadas e, sem prejuízo ao país, poderão trazer, de fato, grandes benefícios. Ministro, que abre espaço para a introdução, principalmente a partir de 24, a continuação e a introdução de gastos que sejam absolutamente necessários. Portanto, é possível, sim, cortar despesas desnecessárias como essas que eu citei, por exemplo, e, ao mesmo tempo, adicionar, aí sim, despesas importantes e necessárias. Na sequência, as perguntas dos comentaristas, peço para todos nós sermos breves por causa do tempo. Amanda Klein. Ministro, bom dia. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está falando que essa PEC da transição deve ser de mais ou menos de R$ 170 bilhões para o aumento de gastos, cumprimento de promessas de campanha e recomposição do orçamento, como farmácia popular e mereda escolar, que foram praticamente dizimados no orçamento do atual governo. É isso que o senhor diz? E que perfil, o senhor, obviamente, é um dos candidatos ao Ministério da Fazenda, que perfil deve ter esse candidato para, talvez, contrabalançar e se contrapor a essa PEC e, minimamente, agradar o mercado? Bom, em primeiro lugar, é importante mencionar que esses são cálculos muito preliminares. Eu já vi alguns cálculos da população Getúlio-Vagnes, por exemplo, que chega a quase R$ 300. bilhões. Então, esses são cálculos preliminares que, como eu disse, que precisam agora ser aprofundados na análise mais profunda do orçamento e mais detalhada. Em relação a isso que você mencionou, que é uma pergunta importante, se eu sou candidato à ministra da Fazenda? Não, não sou candidato à ministra, eu estou na atividade privada, estou muito bem, sou do Conselho Global, da maior empresa de criptoativos do mundo, que é a Binance. Estamos aí trabalhando na criação de um banco digital, juntamente com a Associação Comercial de São Paulo. As coisas vão muito bem, estou muito satisfeito, gratificado na atividade privada e, agora, evidentemente, eu sempre estive preparado para o serviço público e etc. e, em qualquer convite, eu analiso quando ocorre. E eu não trabalho e nem perco tempo com hipóteses, caso seja candidato. O fato concreto é que estou na atividade privada e estou muito bem, mas estou dando as minhas opiniões, colaborando com o Brasil, etc., como sempre. Roberto Mota. Ministro, o cenário mundial hoje é diferente do cenário que o PT encontrou quando assumiu o governo federal a primeira vez. Que aspecto desse cenário internacional apresenta o maior desafio? Olha, o principal deles é exatamente a inflação e a falta de suprimento de alguns bens. Por exemplo, ficou muito conhecida a questão dos chips. Os chips faltaram por conta de problemas de produção em alguns países. Nós temos desde problemas de desorganização da cadeia mundial de produção em função da pandemia até questões como a política de Covid-0 na China, por exemplo, que ainda prejudica em alguns momentos a atividade da China de maneira importante. Portanto, nós temos aí uma série de desafios nesse aspecto. O Banco Central Americano está aumentando os juros, exatamente para segurar a circulação americana. Porque lá existe um outro componente, que é a grande injeção de recursos do governo na economia, segundo o programa do governo do Joe Biden, que está gerando também uma pressão de demanda. Então, nós temos ali um problema de oferta, o chamado choque de oferta e o chamado choque de demanda. Em outros países, nós temos apenas o problema da oferta. Mas o fato é que é uma situação mundial complicada, os bancos centrais estão tendo que subir juros, a inflação continua elevada em termos globais e se espera, portanto, uma atividade baixa ou até recessão em muitos países. Paulo Eduardo Martins, deputado. Ministro, o senhor citou aí a necessidade de algumas medidas importantes e reformas que devem ser feitas, mas o governo do PT é um governo que lutou arduamente contra a reforma da Previdência, por exemplo. O senhor sabia que era vital ali, desde o governo Temer. O governo do PT votou contra a Lei de Liberdade Econômica. A bancada do PT trabalha sempre contra privatizações. É possível realmente remar numa direção contrária a isso tudo, neste governo de águas vermelhas do PT, ministro? Olha, não cabe exatamente remar contra tudo, evidente que isso não é viável. Eu citei, por exemplo, a questão das empresas estatais que já perderam a finalidade, etc. Exatamente porque isso, inclusive, foi mencionado pelo próprio presidente Lula. Ele mencionou as empresas que só dão prejuízo, etc. Isso significa aquelas empresas que já perderam a finalidade e que existem só para gerar despesas e não geram mais receita. Então, existe aí, digamos, uma expectativa que pode ser bastante positiva, pode se configurar positiva. Por exemplo, se nós recordarmos aí o primeiro mandato do presidente Lula, foi um mandato onde ele trabalhou com extrema responsabilidade fiscal, etc. E se nós pegarmos os oito anos de governo deles, quando eu, inclusive, fui presidente do Banco Central, o Brasil criou 11 milhões de empregos no Brasil nos oito anos, cresceu em média 4% ao ano. E acumulamos 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. O país não só cresceu, como saiu forte daquele período. Então, é possível, sim, fazer uma conjugação da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social e, portanto, criar emprego e renda. Agora, o que é preciso é administrar com competência. Como eu disse, existem as promessas e os compromissos de campanha que são muito importantes, precisam ser cumpridos, mas, por outro lado, existe também a necessidade de cortar a despesa desnecessária para abrir espaço para isso, equilibrar o orçamento, para que haja confiança e a economia cresça e possa gerar emprego e renda. Ex-ministro Henrique Meirelles, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa semana e até a próxima. Boa semana, um abraço a todos e bom trabalho. Vamos lá.